Música Trocamos algumas ideias e ela saiu zangada Foi apenas um mal entendido que houve entre nós Mas nada, mas ela trazia no olhar A maldade da separação Eu não fiz nada de mal pra magoar seu coração Trocamos algumas ideias e ela saiu zangada Foi apenas um mal entendido que houve entre nós Mas nada, mas ela trazia no olhar A maldade da separação Eu não fiz nada de mal pra magoar seu coração Entre nós não houve vencido e nem vencedor Não houve traído e nem traidor Pra justificar essa separação Volte agora Se hoje é possível viver lado a lado Se o erro foi meu eu já fui condenado Se o erro foi seu eu já lhe dei o perdão Entre nós não houve vencido e nem vencedor Não houve traído e nem traidor Pra justificar essa separação Volte agora Se hoje é possível viver lado a lado Se o erro foi meu eu já fui condenado Se o erro foi seu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Se o erro foi meu eu já lhe dei o perdão Trocamos algumas ideias e ela saiu zangada Foi apenas um mal entendido que houve entre nós Mas nada, mas ela trazia no olhar A maldade da separação Eu não fiz nada de mal pra magoar o seu coração Entre nós não houve vencido e nem vencedor Não houve traído e nem traidor Pra justificar essa separação Volte agora, se hoje é possível viver lado a lado Se o erro foi meu eu já fui condenado Se o erro foi seu eu já lhe dei o perdão Entre nós não houve vencido e nem vencedor Não houve traído e nem traidor Pra justificar essa separação Volte agora, se hoje é possível viver lado a lado Se o erro foi meu eu já fui condenado Se o erro foi seu eu já lhe dei o perdão Trocamos algumas ideias e ela saiu zangada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto